Ouvinte, veja essa foto do empresário José Matheus Silva Gomes. Em 2 de julho de 2021, ele foi encontrado morto a tiros dentro de um carro blindado, ele estava dentro do seu carro, em Jandilha, na Grande São Paulo. Esse caso parece uma novela, que não acaba nunca. Veja só, José Matheus Silva Gomes, ele pagava 80 mil por mês em seguros de vida, e ele havia deixado aos 32 anos de idade, uma pólice de 66 milhões em nome da, então, esposa, ex-esposa. Desde então, uma disputa travada entre Nayade Arruda, a ex-esposa, e a asseguradora prudential pelo pagamento da quantia. Claro que é muita grana. Ele morreu. Faz com que o corpo do empresário esteja até hoje, acredita? Até hoje no Instituto Médico Legal, IML. Ele, aguardando perícia, dois anos após ter sido exumado. Ele foi exumado depois de dois anos. Enquanto a família dele tenta enterrá-lo novamente em um cemitério. Porque ele foi morto em 2021. Depois de dois anos, exumado. E agora nós estamos em 2024, isso vai fazer a conta, né? A liberação do seguro milionário e a transferência do corpo de José Mateus para um cemitério em Alphaville, região nobre de São Paulo, travaram tudo isso porque a asseguradora levanta suspeita de fraude e tem feito reiterados pedidos para que o corpo seja periciado, colocando em dúvida, inclusive, se o cadáver é mesmo do empresário. Veja só. Outras duas asseguradoras moveram ações na justiça contra a ex do empresário morto, José Mateus. Veja só. A morte de José Mateus é repleta de mistérios. As últimas imagens dele vivo são saindo de um carro da garagem dele de onde ele morava. O veículo foi achado a um quilômetro de sua casa com a carteira e o celular do empresário dentro dele. Não havia sinais de roubo. Inicialmente, investigadores achavam que ele havia cometido suicídio porque tinha uma arma no carro, mas não foi encontrada pólvora nas suas mãos. A polícia civil, então, passou a tratar o caso como um homicídio, mas o autor do crime nunca foi identificado. Sei que você me entende, né? Em nota enviada a reportagem do Metrópolis da qual estou narrando, a Prudential, que é a asseguradora, afirma que está acompanhando as investigações do caso a fim de garantir a regulação judicial do sinistro. Olha, aqui a asseguradora, como todas elas, né? A asseguradora não paga seguro à toa, não. Porque você está investindo... E esse caso aqui, eu já tive conhecimento no início e eu já pensei que tem até resolvido. Mas, no fundo, a polícia está investigando ainda e o... a resolução, o final dessa novela aqui, vai ser brevemente anunciada. 66 milhões ele colocou seguro em nome da ex-esposa. Correto? Música, informação, notícia narrada e comentada. Crédito Grupo Metrópolis. A maior audiência em todo o Brasil Metrópolis Junto aqui com a gente diariamente na rede e no rádio Estação Imprensa Rádio Estação Imprensa Grupo Metrópolis Amém. Música